Olá, meu nome é Fabrício e essa é uma demonstração do layout de teclado que eu estou usando e que eu venho trabalhando em cima que ele está sendo desenvolvido para teclados com 34 teclas pelo menos acho que a primeira parte aqui da demonstração seria mostrar o básico, mostrar a camada base sem nenhum modificador o que as teclas que existem essas 34 fazem muito bem, então eu vou pular aqui para uma página de teste esse é um teclado, um layout baseado na posição normal QWERTY eu sei que muita gente não gosta, mas eu acho que a ideia desse meu layout aqui é familiaridade então para quem está transicionando de um teclado normal para um mais reduzido ter que aprender mais de uma coisa ao mesmo tempo às vezes não é bom pelo menos é o que está sendo comigo então aqui as letras são as letras na disposição normal que as letras costumam estar com a única exceção aqui do ponto e vírgula que eu troquei por aspas as letras então estão todas no mesmo lugar e tem duas teclas de dedão aqui uma mais familiar para todo mundo é o espaço que eu deixei no lado direito e a outra que é menos comum para quem tem um teclado normal que faz muita coisa com o dedinho nesses reduzidos o dedão ele costuma ter mais utilidade então o backspace é aqui no dedão e segurando qualquer um desses dedões eles funcionam equivalente ao shift então se eu segurar o espaço e apertar as letras elas vão sair em maiúsculo é bem confortável de fazer uma variável uma palavra toda em caixa alta então esse é o primeiro uso do dedão aqui na camada básica que é o de shift e na home roll aqui nessa fileira mais confortável que é onde as pessoas descansam os dedos é onde estão o ctrl, o alt e o super que é a tecla de windows então elas estão no lugar do f e do j é o que tem o ctrl então só de pressionar sai o f mas segurando é como se você estivesse segurando o ctrl o mesmo vale para o j pressionando é o j segurando é o ctrl do lado de lá aqui o d e o k eles funcionam como o alt ou left alt aqui o teclado tem dois alt mas tanto o f e o d quanto o k eles fazem o papel de alt no linux é comum usar o alt da direita para compose key que é como a gente faz acento e essas coisas no linux então tanto o h quanto o g funcionam como o alt da direita e tanto o l quanto o s funcionam como aquela window key eu não vou mostrar o do lado direito porque ele vai abrir meu window manager aqui então dedões para shift home row para os modificadores ctrl, alt e super e acho que é isso finalizando a camada base né aí a primeira dúvida que pode aparecer é o enter e o ask eu já vou dar uma cena dos próximos capítulos aqui que eles são acionados em outras camadas então o dedão da direita segurado e o da esquerda segurado e o da direita pressionado é o enter e o contrário disso é o ask só para dar uma geral aí do que está por vir na outra camada então do que está faltando aqui está faltando os números né então vamos passar para a segunda parte dessa demonstração que é a camada 1 que são os números da esquerda e um teclado numérico aqui na direita então o jeito que eu vou para essa camada 1 é apertando o dedão de layer do lado direito então essas duas teclas vermelhas aqui sozinha elas não fazem nada mas se eu segurar ela e começar a apertar as teclas opa ali de cima você vê que vai 1, 2, 3, 4, 5 então tipo aqui seria os números de 1 a 5 e aí já vou pular um pouco para a outra parte do vídeo que seria o lado direito aqui segurando o dedão da esquerda então quem está acostumado com uma fileira de números lá em cima tipo num teclado de laptop eu quis manter essa familiaridade aqui dos números porém voltando lá a camada 1 segurando aqui além dessa fileirinha opa aqui desculpa segurando aqui além dessa fileirinha de números de 1 ao 5 você tem todo um teclado numérico aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0 eu botei aqui no canto acho que é isso uma outra coisa que eu não falei também que é o espaço e o backspace nessa camada aqui ele funciona o backspace vira forward delete e esse aqui esse aqui continua sendo o shift porque às vezes você vai querer apertar os dois juntos para fazer a exclamação o arroba o cifrão ou no caso da outra camada segurar os dois aqui para fazer circunflex til abre parênteses fecha parênteses né então tá eu acho que eu do que eu tinha para falar do camada 1 que é essa coluna aqui de números mais tradicionais e um não pede do lado de cá na camada 2 é uma coisa que eu já mostrei que são os números a feira de números do lado direito mas também é o layer onde eu vou colocar as arrow keys aqui e as function keys f1, f2, f3 aqui então demonstração segurando esse dedão agora isso vira opa deixa eu adicionar aqui o teste isso vira 67890 isso vira arrow keys então quem usa o editor de texto vim tá acostumado já o j e o k irem para cima e para baixo então é natural essa fileirinha aqui ser as setas seta para esquerda para baixo para cima e para a direita e ainda com esse dedão pressionado coisas não muito utilizadas mas f1, f2, f3 em blocos de 4 f do 1 ao 4 do 5 ao 8 do 9 ao 12 eu acho que isso era o que eu tinha para falar da camada 2 mas como a gente pode ver aqui está faltando alguns símbolos né a crase ela está ela não pode estar aqui no no q porque eu já estou usando isso aqui para ser o número 1 né então eu coloquei ela embaixo ela está aqui na posição do a aqui a crase e segurando o shift junto ou seja pressionando duas teclas com o dedão a crase vira o til que é bem útil de usar o til e aqui aonde eu troquei o ponto e vírgula pela aspas né simples e dupla na outra camada ela vira o ponto e vírgula que é o mais normal dela existir aqui e com o shift os dois pontos também bem normal em cima aqui do maior e menor que é a vírgula e o ponto na acionando com o dedão uma camada você vai ter o cochete e com o shift a chave né bem usado também programação e tudo mais a barra que na normal é aqui na outra camada ela é a forward slash e com o shift ela é o essa barra vertical que o pessoal chama de pipe as vezes o mais e o menos são duas teclas que eu coloquei no F e no G essas aí acho que são das poucas assim que tem que decorar mesmo eu achei confortável colocar aqui mais e menos coloquei elas também naquela coisa do teclado numérico aqui aqui e aqui né onde é o o H e o e asco simples aqui no caso sei lá ah né porque as vezes entrar a coisa no teclado numérico a gente quer pôr o ponto também ou fazer conta mais menos vezes né que é o shift 8 ou vezes né acho que aqui eu pus igual aqui é o zero eu tinha que pôr um lugar no zero acho que foi tudo tá faltando o tab eu não mostrei o tab é é a outra versão do espaço então o espaço vira tab e o backspace vira delete bem intuitivo home e end são dois que eu não uso muito mas tem um espaço pra eles aqui no Z e no B page up page down eu também não uso muito mas eles estão aqui embaixo do 2 e do 3 no S e no D page up page down o que eu uso mais do que isso é ctrl page up e ctrl page down que é alguma coisa que não tem normalmente nos teclados você precisa realmente segurar o ctrl e apertar o page down mas eu coloquei teclas exclusivas pra isso aqui no layer 2 muito útil pra variar entre abas e o navegador por exemplo então na descrição do vídeo eu vou deixar esse esse desenho esse diagrama aqui com um resumo de tudo pode ter alguma coisa que eu não falei no vídeo e a configuração do vial pra um caso tipo esse teclado que eu tô usando aqui dessa plaquinha e tal que eu arranquei algumas teclas como esse serve pra 34 mas esse que eu tô usando tem 36 então eu fiz algumas outras camadas com outras coisas que o pessoal às vezes usa tipo deixa eu voltar aqui ou transformar as setas num cursor do mouse por exemplo deixa eu ligar a câmera aqui então mouse pra um lado pro outro pra cima e pra baixo né scroll deixa eu pegar uma página aqui que tem scroll aqui né scroll up scroll down da rodinha do mouse também pra um lado pro outro é que essa página não tem os cliques aqui no dedão e outras brincadeirinhas tipo RGB arco-íro respiração sei lá era isso que eu tinha pra mostrar como eu disse esses aqui do essas outras camadas são mais perfumaria que não necessariamente é pra 34 teclas né então pra 36 teclas eu fiz umas coisinhas a mais que eu não vou falar nesse vídeo tá certo? acho que é isso muito obrigado tá certo?